Estou feliz, mais uma vez, de ter a oportunidade de poder partilhar do amor de Deus com as pessoas. Praticamente, a gente via que a carreira da gente estava encerrando. Deus, por um milagre, deu mais um tempo ainda de vida. Mais dois anos atrás, Deus colocou no coração esse trabalho para que fosse realizado para ajudar as pessoas. Para fazer a parte. Às vezes nós queremos pregar o Evangelho tão longe. E às vezes está tão perto as pessoas interessadas. E Deus espera que nós fazemos isso. E aqui tem história de conversar. Aqui tem também história de pessoas que aceitam Jesus as verdades. Quando iniciamos aqui, era somente um pequeno grupo de oração. E aqui nós fazíamos todas as quinta-feiras. Depois das quinta-feiras, as pessoas pediram também que fizessem mais um dia da semana o culto, né? E aí nós começamos a realizar o culto aqui nos domingos à noite também. E graças a Deus, hoje, nós temos aqui a Escola Sabatina, culto divino. Nós estamos mais ou menos, aproximadamente, de 30, a frequência, de 30 a 45, 50 pessoas, né? Deus lhe tem abençoado. Tem muitos vizinhos, muitas pessoas aqui que teriam dificuldade em conhecer o Evangelho se não fosse o grupo que Deus colocou aqui. O sonho que a gente tem é que um dia esse grupo aqui se torne uma igreja grande. E que muitas pessoas aqui venham a conhecer o Evangelho, a Palavra de Deus. Que não esqueçam de orar pelo nosso pequeno grupo, né? É o único... É o braço que Deus tem estendido aqui ao parque industrial. E a Bíblia diz que a oração do justo tem um grande poder. Então eu conto com a oração de vocês todos. Porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém.